Chevrolet Onix está pensando em comprar um dos carros mais procurados do mercado hoje em dia, mas está na dúvida se vai ser uma boa opção de compra, se a manutenção vai caber no seu orçamento, se é um carro que vai te atender em todas as necessidades. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Um solac de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se você já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Onix aqui em análise é na versão LTZ com motor 1.48 válvulas flex câmbio manual, ano 2015. E essa é a versão top de linha com câmbio manual para esse ano modelo. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em agosto de 2022, começando pela tabela da KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular, está em 55.725 reais. Já a tabela FIP, curiosamente, é abaixo desse valor, 51.210 reais. Ou seja, na prática, esse carro está sendo negociado em média acima do valor de tabela FIP. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em 233,74 reais. Assim como também você vai precisar colocar as placas do Mercosul se você estiver comprando esse carro de outro município e ele já não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região, está sendo cobrado em torno de 300 reais. Então, já no ato da compra, considerando aqui a tabela KBB, que é o maior valor, então, para não termos sustos, é um carro que vai te custar 56.258 reais e 74 centavos para você já ter ele na sua garagem com toda a parte burocrática, toda a parte de documentação resolvida e o carro no seu nome. E já que eu falei em documentação, vamos falar aqui dos custos anuais envolvendo documentação. Começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor de tabela FIP. Porém, esse ano, excepcionalmente, não foi cobrado aqui em Minas referente ao valor de tabela FIP de 2022, e sim sobre o valor de 2021, que na época, cotado aqui em janeiro de 2021, esse carro estava avaliado em 38.869 reais. Olha só como esse carro subiu de preço. Então, 4% desse valor, o IPVA ficou em 1.554,76 reais. Assim como também você vai precisar pagar a taxa de licenciamento. E o valor que foi cobrado esse ano aqui no meu estado foi de 135,95 reais. Assim como um seguro, que é bem interessante você pensar em fazer para um carro desse. Eu vou colocar aqui uma média de 5% sobre o valor de tabela FIP atual. É um percentual que eu costumo cotar aqui para os vídeos do canal. Nesse caso, vai ficar em 2.560,50 reais. Mas tenha em mente que esse é um valor médio, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para a sua realidade, esse valor pode ser maior ou menor. Mas falando aqui agora em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotada 3 anos atrás, ou seja, em agosto de 2019, estava em 39.692 reais. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano. Nos últimos 3 anos, de 3.839,33 reais. Em percentual, dá 7.5%. Mesmo tendo pegado aqui os 2, 3 meses últimos que tivemos aqui de tabela caindo um pouco, ainda assim, o percentual de inflação calculado aqui foi bem expressivo. Não é à toa que é um dos carros mais procurados hoje no Brasil, um dos mais vendidos aí, tanto do segmento quanto do mercado, de uma forma geral. Então, por isso até ele está sendo negociado um pouco acima da tabela FIP, ainda está bem inflacionado o valor dele. Mas, somando aqui toda a parte de documentação, seguro e descontando, essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano 411,88 reais. Isso dá por mês 34,32 reais. Pode parecer um valor bem baixo, só que na prática, para você que está comprando um carro desse agora, e se os preços de carros continuarem caindo de agora em diante, como sempre foi e nunca deveria ter deixado de ser, muito provavelmente lá na frente, quando você pensar em vender um carro desse, seja daqui a dois, três, quatro anos, não sei, ele vai estar custando menos do que hoje. Então, você vai ter que somar a esses custos de documentação e seguro, o valor que ele tiver de depreciação ou desvalorização, para você saber realmente quanto aquele carro te custou por ano. Algo para ficar atento. Mas vamos falar agora em manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Onix 2015 1.4. Mas antes, eu tenho um recado para você. Está olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes, para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho, com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro, e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobreck, vão ficar em R$ 140,00. Já o par de discos de freio dianteiros da Freemax, R$ 279,00. Kit de velas da NGK, as quatro velas, R$ 66,00. Já os pneus nas medidas 185,65,15, Michelin Energy XM2+, vão ficar em R$ 2.156,00. Pneus aqui ficaram com um valor bem puxado aqui, eu diria. E falando agora em óleo de motor, esse GM Família 1 pega 3,5 litros com a troca do filtro. Então, você vai precisar comprar 4 litros de óleo. E a especificação da GM aqui é 5W30. Então, cotei 4 litros de um acedelco 100% sintético API SN na viscosidade 5W30. Ficaram em R$ 140,00. Já a correia de acessórios, cotei aqui da Gates, sem o tensor, só a correia, R$ 110,00. Já o kit de correia dentada, esse sim, com o tensor incluso, ambos da Gates, vão ficar em R$ 188,00. Falando agora em filtros, todos da Manfilter. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 54,00. Filtro de óleo, R$ 17,00. Filtro de combustível, R$ 21,00. E o filtro do ar-condicionado, R$ 23,00. Já os amortecedores, com até os 4 aqui da Monro, modelo A-Spectrum, pressurizados a gás, ficaram em R$ 1.296,00. Aqui os amortecedores ficaram no preço até condizente com a categoria desse carro. E como estamos falando de um carro de transmissão manual, não vão entrar custos relacionados à troca do fluido do câmbio. Então, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Onix 1.4, vai ficar em R$ 4.490,00. Preço bem acessível, um dos mais baratos do segmento para se manter hoje em dia, com relação à revisão preventiva. Na revisão corretiva também, alguma coisa que precisar eventualmente trocar, não vai fugir muito da realidade também dos hatch compactos. Então, é um carro bem acessível de manter. Por isso, também, outro motivo dele ser bem procurado hoje em dia no mercado de usados. Mas vamos falar agora aqui dos custos envolvendo abastecimento. Começando aqui pelo custo do tanque cheio. É um carro que utiliza motor flex, porém a gasolina está com preço proporcionalmente mais vantajoso em comparação ao etanol, pelo menos aqui na minha região. Está na média de 5,35 litros. E esse carro tem um tanque de 54 litros. Então, ficou em R$ 288,90 para enchê-lo. E falando agora em consumo, peguei dados de ficha técnica aqui para passar para vocês. Na cidade, com etanol, esse carro faz 7,9 km por litro, com gasolina 11,5. Já na estrada, com etanol, 9,6. Com gasolina, 13,6 km por litro. Números muito bons, eu diria, para um motor 1,4, um carro bem leve e pode ser melhor ainda, dependendo da sua forma de guiar, se você dirigir de forma mais tranquila, visando antecipar o tráfego à frente. Dependendo também do trajeto que você fizer, do trânsito que você pegar, dá para conseguir aí na estrada, números aí próximos dos 15, 16 km por litro com gasolina, tranquilamente. Mas ainda falando em dados de ficha técnica, agora na parte de autonomia, com um tanque cheio de etanol na cidade, esse carro pode rodar 427 km. Se estiver abastecido com gasolina, 621 km. Já na estrada, 518 km com etanol, e com gasolina 734. Autonomia, excelente, tem um tanque de capacidade média, consumo muito bom, então não seria de outra forma, né? E falando agora na lista de equipamentos, como vem essa versão top de linha, né? A LTZ de série já conta com direção hidráulica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, dupler bag frontal e ABS, e faróis de neblina. E não tinha nenhum opcional disponível nessa versão, já era tudo de série. E na parte de som também, já vinha de série com a central multimídia MyLink de primeira geração, que conta com as conexões USB e Bluetooth. Aqui ainda não tinha disponíveis nem os comandos no volante, nesse ano o modelo do Onix. Em questão de equipamentos, aqui ele tem o essencial, o básico e é só. Mas falando agora aqui em conjunto mecânico, equipado e com conhecidíssimo motor GM Família 1, mas aqui bem atualizado, né? É uma evolução lá do Econoflex, que vinha no Prisma de primeira geração, no Corsa C, na Montana. Aqui já teve todo um trabalho de redução de atrito, aplicação de bobinas individuais, e uma série de melhorias nesse motor, que é um comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, com potência de 98 cavalos na gasolina e 106 no etanol a 6.000 RPM. E o torque de 3 kgfm na gasolina e 3.9 no etanol a 4.800 RPM. Aqui o torque máximo vem de um giro um pouco mais elevado. Para um hatch compacto aqui de 1.067 kg, não é o mais leve da categoria, a relação de peso-potência ainda ficou em 10.1 kgfm, e o 0 a 100 em 10.4 segundos. Números adequados na média para um carro que não tenha proposta de ter aquele desempenho esportivo, esplêndido, mas se sai muito bem no circuito urbano, se sai muito bem na estrada, dá para fazer viagens com esse carro, boas retomadas de velocidade, boas ultrapassagens de forma satisfatória. Aqui o câmbio é o manual de 5 marchas F15 5WR. Aqui as relações desse câmbio são mais alongadas pelos números de potência e torque e o peso da carroceria. Permite um câmbio com as relações desse tipo, o que favorece bastante o consumo, principalmente na estrada. Suspensão é simples, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Configuração é mais acessível de manter para o dia a dia. Assim como o sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira e a assistência da direção, que é hidráulica convencional. O porta-malas tem 280 litros de capacidade. Eu diria que ele é, na média, tendendo a ser pequeno mesmo para os padrões de um hatch compacto. E tem a possibilidade de rebater parte ou todo o encosto do banco traseiro e aumentar mais essa capacidade de carga se você não estiver levando passageiros no banco de trás. Então, quais seriam os pontos positivos principais de adquirir um Onix? O primeiro deles é a robustez, confiabilidade mecânica. É um motor que não quebra com facilidade se você cuidar bem dele, ou, obviamente, fizer as manutenções preventivas ali no tempo correto. É tudo muito simples, muito tranquilo de fazer no carro desse. Seu mecânico de confiança vai conseguir dar manutenção no Onix com tranquilidade. As peças são baratas, como vimos aqui em números. Tem boa oferta no mercado. É um motor que equipou vários carros aí da linha. Então, sem susto nessa parte. Com desempenho e consumo bem satisfatórios para um carro popular. Além de bom espaço interno, também comparado com Gol, Palio, Fiesta. Também foi bem avaliado pelo Latine Cap de sua época. Bem seguro em caso de colisão. E por essas e outras razões, é um carro de ótima revenda, bem procurado no mercado de usados, bem valorizado. Então, é um carro que você vai comprar ele agora e muito provavelmente lá na frente não vai ter maiores problemas para revendê-lo. Porém, tem que falar aqui dos pontos de atenção ou pontos negativos para você observar antes de comprar um carro desse. Primeiro aqui, é que ele utiliza estepe de uso temporário. Para algumas pessoas, isso pode ser um problema. Então, tem que ser ressaltado aqui. Além disso, falta o ponteiro de temperatura no painel, que eu considero importante, que tenha em todos os carros, para você observar ali, ter atenção com o que está acontecendo ali no motor. Além disso, o banco do motorista, ele é alto, mesmo no ajuste mais baixo possível, para pessoas ali de 1,85m e 1,90m para cima, pode incomodar um pouco. Além disso, o ajuste de altura desse banco, ele não eleva ou abaixa o assento como um todo, ele muda apenas a inclinação. Então, é um pouco mais complicado de encontrar a melhor posição de guiar num carro desse. Outro agravante para esse problema, a coluna de direção tem ajuste apenas de altura, falta um ajuste de profundidade, que eu também considero um erro, mesmo se tratando de um carro mais popular, um hatch compacto, mas vários de seus concorrentes já tinham esse recurso. Além disso, tem aquele problema ali do puxador de porta, aquela falha de ergonomia, que a maçaneta, o puxador da maçaneta, fica cá em cima, e o local para você pegar mesmo a porta ali, o puxador em si, está bem lá embaixo. Isso foi corrigido nos 2017 e em diante, mas aqui no 2015, é um pouco complicado, você tem que puxar a maçaneta, levar a mão lá embaixo, ou vice-versa. Não foi uma solução muito interessante que a Chevrolet encontrou na época. Além disso, o acabamento é ok para a categoria, não espere qualidade superior dos materiais empregados. Além disso, é um carro baixo em relação ao solo, como vários outros Chevrolés aí de época, mais antigos, mais novos. Você tem que ter um cuidado extra aí nas lombadas mais altas, nas entradas e saídas aí de rampas de garagens. E não é um carro homologado para receber reboque. Então, se você está pensando em levar uma carretinha ou um trailer num carro desse, saiba que infelizmente não vai poder. Mas me diga você, frente a toda essa análise feita aqui, você compraria um Onix 2015 1.4 hoje em dia? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Está na dúvida entre um Onix, um Palio, um Gol, um novo Uno, um Fiesta, não sei. Lá já tem o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e levar o melhor carro para a sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que está legal e está bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.